Bem-vindos a mais um Chapéu do Presta, no programa de hoje eu quero falar sobre um tema bastante complexo e que, bem, está sempre ameaçando vários países, inclusive o Brasil. Mas eu quero comentar, conversar um pouco sobre os golpes que ocorreram na América do Sul através de três quadrinhos que eu trouxe aqui. O primeiro deles são todos os quadrinhos recentes que foram lançados aqui no Brasil entre 2021 e 2022. E o primeiro é Malandros, da editora Comixone, do Rodolfo Santulli, com o Dante Ginebra. Acho que foi lançado agora para setembro. Tem o Fantasmas de Pinochet, do Félix Veiga com Francisco Ortega, da editora Conrad. E Os Anos Alende, que a Zara Batana trouxe, do Carlos Reis e Rodrigo Algueta. Esse aqui é o mais antigo, que é de 2021, não é tão velho assim não. E são três histórias bem interessantes. Os Fantasmas do Pinochet e Os Anos Alende, eles são complementares, eles se complementam um ao outro e vai falar sobre a ditadura chilena, sobre o final do super conturbado governo do Alende até ele ser destituído, ter o suicídio e começar a ditadura do Pinochet. E Os Fantasmas do Pinochet vai contar de forma um pouco retroativa de uma narrativa não tão ou nada linear. O Malandros, do Santulli de Ginebra, ele vai para a Argentina, vai mostrar sobre um golpe que ocorreu na Argentina em 55. A Argentina é cheia de golpes, não é o que gerou a mais recente ditadura militar que a gente teve nos anos 80, 70, 80, mas foi um outro golpe de 1955 que tirou o presidente Juan Perón do poder e inclusive acabou com o partido dele. e tal. Bem, vamos começar com esse porque cronologicamente a gente vai para 1955. Malandros é uma coletânea de contos ou pelo menos uma coletânea de histórias que foram publicadas de forma episódica na revista Ferro entre 2010 e 2011, mas que contam uma história só, que essa história, os dias que precedem o golpe até que o golpe de estado, o golpe militar ocorre, mas pela perspectiva de pessoas comuns, de pessoas desconhecidas. Entre eles a gente começa com esse cara preso entre a máfia russa, lá na Argentina, em Buenos Aires em especial, o crime organizado estava dividido entre duas máfias, a russa que tinha chegado há pouco tempo e a máfia já a portenha, e aí esse cara é um contratado dos dois lados e está sempre se ferrando. É engraçado ele retornar de vez em quando para mostrar os avanços e as mudanças que estão ocorrendo na história. Mas enfim, a gente vai começar por ele para ler pequenos capítulos de quatro páginas, mais para frente eles vão aumentar para seis páginas e eles vão trazer relatos históricos, relatos às vezes fantasiosos, mas muito pautados na realidade e outros que se aproximam mais com eventos que ocorreram mesmo nessa época. E aí a gente vai ter uma reconstrução do cotidiano portenho que vai culminar num massacre como marco inicial desse golpe que a gente vai ver lá para o final, para o final da história. É interessante que apesar de reunir vários capítulos que são aparentemente desconexos, principalmente no início a gente tem essa percepção, a história vai se formando a partir da convergência desses personagens que vão se encontrando, vão aparecendo só no fundo de cada um dos quadros, até que, bem, essas pessoas comuns, essas pessoas desconhecidas vão levar a gente para essa catarse explosiva num ritmo narrativo bastante divertido. É uma história pesada, é uma história que vai falar sobre o crime ocorrendo, a miséria atacando toda a Buenos Aires, é focado em Buenos Aires pensando até que toda a Argentina, se você for ver, a maior parte da população está em Buenos Aires. Então lá é o grande centro das movimentações políticas, sociais, culturais e aqui nos golpes isso não é diferente. Então a gente vai ver esse caldeirão ficando cada vez mais quente, essas bombas ficando cada vez mais prontas para explodir num ritmo muito intenso. E isso chama atenção. Ele é uma junção de várias histórias, foi publicada de forma episódica, foi publicada de forma, através de capítulos, mas juntos eles formam um conto só, uma narrativa única e existe um dinamismo, um ritmo bom. A gente vai do início ao fim numa crescente muito grande que não dá para parar de ler, chama muita atenção o tipo de leitura, mas é o Santúlio fazendo, o Guivera, Guinevra também tem uma arte caricata, mas que corresponde bem às necessidades que o Santúlio coloca. E a gente vai ter, são bandidos excluídos da sociedade, que sim, eles estão nessa guerra de gangsters e um plano de destacamento do exército, de um grupo do exército que está descontente, que o Perón que vai se desenvolvendo aos poucos e alguns desses bandidos acabam se envolvendo sem querer com esses, ou descobrem o que está acontecendo. Olha só, essa aqui é uma das sequências mais tensas, uma sequência final que até remete à contracapa. Bem, a arte do Guinevra, ela complementa, ela traz toda essa tensão através da narrativa, através dos traços bastante fortes, mas ao mesmo tempo a gente tem um tom de humor mais sombrio, que é proposto pelo próprio texto do Santúlio. Se de um lado da trama a gente tem todo esse golpe, o submundo violento de Buenos Aires, a história, a forma como ela é contada, ela vem de uma forma de sátira. E esse traço mais caricato, cheio de riscos, cheio de rachuras, ele acaba amenizando, ou pelo menos trazendo uma perspectiva menos intensa, como se fosse a violência que é mostrada, ela é amenizada por causa desse traço mais estilizado e caricatural. Então, no fim, Malandros do Santúlio e do Guinevra traz esse golpe de 55, que ficou conhecido, inclusive, como a Revolução Libertadora, de uma forma equilibrada entre a tensão do próprio golpe, da violência, mas com o sarcasmo, com um certo humor bastante sombrio da parte deles. Divertido, bem, a leitura é bem interessante. Aí, da Argentina, a gente avança alguns anos para o Chile, a gente vai para 1970, entre 70 e 73, acompanhar o governo do Allende. Em os anos Allende, ele vai mostrar o governo do Salvador Allende, que é um presidente do Chile que tentou trazer uma revolução, uma mudança de perspectiva, uma possibilidade de um governo feito para a população, feito para o povo e que foi massacrado completamente. Bem, o final, ele não termina o seu governo, spoiler da história, mas ele não termina o seu governo. E a gente tem a ditadura do Pinochet, que vai ser uma das que mais avança nas Américas ao longo do século XX. Ele vai de 73 até 1990. Bem, a história vai acompanhar principalmente um jornalista, um jornalista fictício, que foi criado para essa história, que é o John Nietzsche, e ele vai mostrar, através das suas reportagens, através da sua descrição, esses anos de 70, 73. Mas só para dar um gostinho da ação, a gente começa com o final, com toda a destruição. Bem, a edição foi publicada pela Zarabatana em 2021, mas originalmente foi publicada no Chile em 2015. Então, também não é tão velho assim, é uma história bastante recente. Enfim, a gente vai acompanhar o John indo para o Chile, para fazer essa cobertura das mudanças, da possível eleição, isso aqui são momentos pré-eleição no Chile, de vários candidatos de direita, de esquerda, que podem ser eleitos. Inclusive, o candidato da esquerda, que é o Salvador Allende, ele tem uma possibilidade de entrar, de ser eleito, mas todas as pesquisas dizem o contrário. Inclusive, existe um medo dos empresários, do pessoal que tem mais dinheiro mesmo, do pessoal que explora, em especial Estados Unidos, que era dono das minas de cobre, e estava explorando as minas de cobre do Chile, de uma forma, na melhor forma possível de falar exploração, na forma mais pura de exploração. E, Estados Unidos, a CIA, em especial, ela está bastante preocupada com o avanço do Allende. Bem, aqui só para vocês verem um pouco mais do traço do Rodrigo Egueta. A história, inclusive, vai começar, antes da viagem, do John, com uma carta que ele recebe, falando sobre esse momento de abolição política no Chile, como ele estava passando por um iminente golpe militar, liderado por uma classe reacionária, contrária ao governo do socialismo democrático, que o Allende estava colocando, estava implantando. Daí, então, que a gente vai para essa sequência do bombardeamento do Palácio La Moneda, que aí termina com essa cena bastante intensa, bastante dramática. Daí, então, que a gente começa a história sempre com um texto, sempre com umas aspas de alguma dessas pessoas envolvidas, o Salvador Allende, ou alguma mensagem secreta da CIA falando sobre o Pinochet. O Pinochet que aparece ao longo dessa história, acendendo cargos dentro dos militares, mas sempre como uma figura apagada, na verdade, mais que apagada, apática. Ele é uma pessoa facilmente manipulável. E, inclusive, aqui essa mensagem da CIA é Pinochet parece ser um militar comum, amigável, de pouco intelecto, totalmente dedicado à nova área da segurança, da ordem pública e do momento político, e que claramente gosta de sentir-se importante. Ao inflar o sentir-se importante, a gente viu o que gerou esse ditador no Chile. Enfim, e aí a gente vai acompanhar todas as conturbações. Essas poucas páginas iniciais já dão um tom de angústia, que vai ser crescente ao longo de toda a narrativa, de toda a apresentação. É uma apresentação bastante pormenorizada dos acontecimentos do Chile, nesses três anos, três, quatro anos de pré e de governo do Allende, mostrando como a eleição foi conturbada e polarizada. A divulgação, as fake news, a divulgação de mentiras, a criação de grupos paramilitares, que vai acompanhar todo o processo. O próprio Allende, que ele permite, ele deixa uma liberdade muito grande para seus opositores. Novos jornais são criados e que podem falar mal dele, que ele não interfere. Ao mesmo tempo que ele não interfere, ele é criticado como se ele fosse uma pessoa que estivesse cerceando a liberdade desses jornais. Bem, o grande fato é que ele estava propondo e colocando, implantando várias reformas. Reformas, principalmente, pelo menos uma reforma inicial, são reformas agrárias. A nacionalização de várias empresas. Ele não estava tirando, inicialmente, dos empresários chilenos, mas estava tirando dos Estados Unidos, estava tirando desses estrangeiros que tinham tomado conta de várias questões importantes para a soberania do próprio Estado do Chile. E, bem, nessas estatizações, nessas reformas agrárias que vão acabar com latifúndios e distribuir terras para várias pessoas, inclusive, garantindo as terras de vários grupos de povos originários que existem ainda no Chile e existem até hoje, ele vai provocar, ele vai incomodar muita gente. E essa muita gente, esses grupos reacionários que querem manter o poder, são eles que vão começar a incitar o Exército, a conseguir bases no Exército, incitar a população, criando jornais simplesmente para atacar o governo do Allende e com um grande aporte dos Estados Unidos, especialmente. E eu estou ressaltando o grande aporte dos Estados Unidos porque isso não é segredo nenhum. Na verdade, ao longo dos anos 70, antes mesmo da queda do Allende, já foi declarada, a própria CIA já tinha falado que sim, a gente está ajudando a acabar com o seu governo para colocar alguém que a gente possa controlar. Tipo, isso foi colocado às claras, é bem absurdo que possa imaginar que isso possa acontecer. Mas sim, isso aconteceu. Então sim, a CIA, os Estados Unidos, eles investiram pesado em várias ditaduras para controlar a América do Sul, mas no Chile, que é o que eu estou falando agora, ele foi bem declaradamente apoiador. declaradamente com dinheiro, com embargos comerciais e com espionagem, com armas que foram colocadas dentro do Chile e várias dessas coisas, deixando cada vez mais conturbado, deixando cada vez mais, esquentando cada vez mais essa panela de pressão para explodir num cenário completo de instabilidade e que ia possibilitar a queda desse governo que não era nada interessante para esses grupos e a reversão, a possível reversão de tudo que o Alente tinha conquistado. é pesado, é difícil tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, se a gente tem uma direita pesada com financiamento muito grande dos Estados Unidos e de outros grupos que têm interesse em manter esse controle, inclusive os próprios chilenos mais poderosos, donos de grandes empresas, começaram a diminuir a produção para causar um desabastecimento e causar pânico dentro da população, falar que o Alente não está fazendo direito as coisas, falar que o Alente é ocupado pela fome, a gente também tem parte da extrema esquerda que começa a criar grupos paramilitares para fazer alguns atentados e isso, eles estão revoltados com o Alente, como se o Alente fosse vendido aos grupos de direita, aos Estados Unidos, à burguesia, mas o Alente estava fazendo o possível dentro das vias democráticas e aí nessa tentativa deles, nessa revolta deles de querer que as coisas se acelerassem, inspiradas inclusive por revoluções, como em especial a de Cuba, que tinha dado certo em plena América Latina, eles acabam contribuindo também para virar o caldo completamente, para o censo, para a instabilidade do país. Bem, todo esse cenário explosivo vai dar no golpe militar e aí a gente tem a ascensão do Pinochet como o grande líder que vai dominar o Chile por quase 20 anos. É interessante, eu gostei bastante desses anos Alente porque, apesar de ter muito texto, a gente tem, como eu disse, uma carga teórica e, na verdade, descritiva dos acontecimentos, muito pormenorizada, a tradução está muito boa e a tradução, eu estou ressaltando a tradução porque é uma forma difícil de criar uma narrativa, criar um ritmo de leitura que, numa matéria descritiva, ela não é tão interessante, mas aqui tem isso. Isso, obviamente, é do Carlos Reis, mas a tradução conseguiu trazer, conseguiu traduzir de uma forma muito boa. Os Anos Alente é quase um quadrinho jornalístico, talvez não seja, talvez não dê para enquadrar por causa de algumas coisas que são fantasia, como o John, que foi criado, e o finalzinho, que a gente tem o retorno dele para fazer as grandes memórias desse jornalista estadunidense em plena ebulição dos Anos Alente. Bem, como eu disse, como complemento, a gente tem os fantasmas do Pinochet, do Félix Vega e Francisco Ortega. Isso aqui foi lançado pela Conrad agora, nesse segundo semestre, acho que foi setembro também, de 2022. E aqui a gente vai seguir o passado do Pinochet, não só durante o governo, mas também antes, a construção de quem foi esse ditador, de quem virou esse ditador, o general que virou um ditador, através das suas memórias, através das assombrações que seguem ele, assombrações essas que são fruto do próprio tempo, ele era muito católico, mãe dele também, e em 1900, na década de 1910, existe o fantasma do comunismo por causa da Revolução Russa, e aí todo mundo parece ter medo que o comunismo vai comer criancinhas e vai destruir a sociedade. quando o capitalismo não pode dizer que não fez a mesma coisa. E o Pinochet cultiva, ele planta, ele tem esse ódio plantado desde a sua mais jovem infância. E aí os Estados Unidos vai ser sempre um desses fantasmas que vai guiar a vida dele, que vai guiar as ações que ele vai tomar ao longo da vida. Bem, a gente vai acompanhar principalmente, na verdade, pelo Pinochet idoso. Já no final da sua vida, isso aqui é ano 2000, ele está exilado na Inglaterra, vamos acompanhar o retorno dele para o Chile, pelo menos nas primeiras 70 páginas, ou 70% da história, é esse presente melancólico de um velho que está desligado do mundo que ele sempre viveu, que é o Chile, com esse passado cada vez mais violento, que vai transformar ele naquilo que a gente conhece. São dois tipos de memória, um mais sépia, que vai um mais sépia, assim, amarelado, que vai se transformando numa coisa mais avermelhada à medida que ele vai envelhecendo, à medida que o ódio dele vai crescendo, sempre na infância, até a parte branca e preta, que são os anos onde ele está governando o Chile efetivamente. bem, essa perspectiva dessa melancolia vai seguir durante 70% da revista com uma aura de inspiração traumática, tentando dar conta desse psicológico problemático do protagonista. Como eu disse, ele complementa bastante o que a gente conhece ou descobre nos anos além porque vai mostrar esses momentos pré-construção do personagem, pré-golpe e durante o golpe. Inclusive, a época onde ele era aliado do Allende. Ele falava, não, eu estou fazendo tudo pela pátria do Chile. Bem, essa pátria do Chile acaba se transformando na ditadura. Enfim, inclusive, enquanto ele era manipulado, mas não querendo fazer uma redenção do personagem, mas simplesmente mostrando que sim, o Pinochet é um cara sádico, violento e sem escrúpulos, mas que ele também tem o seu respaldo, seja de outros políticos que ele se envolveu, Margaret Thatcher da Inglaterra, o próprio Estados Unidos, que ajuda ele a ficar no poder, pelo menos por um tempo, que incentiva o golpe, como a gente viu nos anos do Allende, mas outras influências que ele vai recebendo. Ele parece, sim, um cara completamente manobrável, sádico, continua sendo sádico, continua sendo violento, seguinário, mas também uma marionete. Bem, como eu disse, 70% do quadrinho Fantasmas de Pinochet é isso. depois é quase uma lavação de alma para os chilenos, mas é uma lavação de alma pós-morte, tardia, porque depois do retorno dele em 2000, o retorno dele para Santiago, ele morre em 2006, e aí a gente vai acompanhar da página 72 até a página 113, 114, o julgamento dele, e aí, bem, para quem a gente pode ter vários gatilhos aqui, gatilhos de violência, porque ele vai ser confrontado com várias, com a justiça, ele vai ser confrontado com várias pessoas que ele matou, desde pessoas específicas até várias mulheres ávidas que perderam o filho, grupos de pessoas que vão acusar ele dos assassinos, dos assassinatos que ele cometeu, e aí as cenas vão ficando cada vez mais pesadas, mostrando algumas violências que ocorreram, e com esse traço mais de pesadelo, a gente está no inferno, a gente está vendo o julgamento de um assassino, de um assassino em massa, enfim, esse foi Os Fantasmas de Pinochet, e esse foi o vídeo, eu não sei, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma leitura, assim, ler os três de uma pancada só, não foi uma leitura fácil, não porque os roteiristas, os tradutores não souberam transformar essas histórias de forma dinâmica, num ritmo bom, numa leitura fácil, mas a dificuldade está no peso do tema, no peso da violência, essa violência que existiu ao longo do século XX, não só no século XX, e a ameaça que a gente existe até hoje, aqui no Brasil, correndo esse risco, ou não sei se o risco, espero que risco seja uma palavra muito forte, mas pelo menos a ameaça de uma violência cada vez mais crescente, como a gente vem acompanhando nesses últimos anos, especialmente nos últimos meses e nas últimas semanas, violência contra as pessoas contrárias àquilo que você pensa, e vindo de pessoas extremamente sanguinárias que não quer saber do que está acontecendo, acha que só aquilo que elas pensam está certo. Enfim, esse foi o vídeo, não acabei muito bem, mas esse foi o vídeo, Os Fantasmas de Pinochet, Malandros e Os Anos Além de, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaúdio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast, onde eu converso com o Rafael sobre filmes, séries, quadrinhos, a gente faz entrevistas, são episódios atemporais, então procurem o Spotify no Courage, eles são divertidos, vão lá, vocês vão sempre pegar várias recomendações para ler, para assistir, procurem, link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, essas revistas, todas elas tem na Amazon, geralmente com desconto, eu peguei, acho que eu peguei todas com desconto, Malandros e Pinochet eu peguei na pré-venda, mas vez ou outra elas reaparecem, os anos além de, eu resolvi comprar numa, de tudo junto, para ter esse vídeo mais temático, e foi, valeu bastante a pena, essas editoras, a Comixone, a Conrad e a Zarabatana, elas estão fazendo um trabalho bem legal, a Zarabatana em especial já vem trabalhando faz tempo, principalmente com material sul-americano, argentino, nesse caso chileno, enfim, é isso, a gente se vê no próximo episódio, comentem o que vocês acharam dessas leituras, se vocês leram, se vocês não leram, a gente conversa comentários, até mais, e bons quadrinhos.